salve galera beleza tudo bem com vocês meu nome é leonardo almeida e esse é o canal top sc e neste vídeo de hoje eu vou falar sobre pulseira antistática tá todo mundo tem dúvida sobre essa pulseira aqui ó essa pulseira antistática que ela é sem aterramento tá o aterramento é vou explicar para vocês como que funciona só queria pedir antes de começar esse vídeo tá não te custa nada me ajuda bastante para você se inscrever no canal para me dar uma força para que eu possa estar continuando fazendo vídeos como esta ok ó a pulseira antistática as antigas né tinha um cabo antiga não até hoje ela é utilizada ainda mas essa daqui promete fazer a mesma proteção só que sem o cabo tá ok só que como que funciona essa pulseira aqui muita gente que só acha que é só colocar ela no braço aqui né coloca ela no braço e deixar e pronto tá vai estar sempre protegendo mas não é bem assim tá ok e quando você for usar não coloca essa parte aqui na luva vou tirar aqui para mostrar para vocês essa parte aqui ó tem que estar em contato com a sua pele tá não adianta você colocar isso aqui encostado em outra coisa que não seja sua pele daí não vai conduzir energia para cá tá ok essa parte metálica tem que estar sempre encostado no teu corpo mas o que que o manual diz dessa pulseira aqui ó essa pulseira aqui como vocês podem ver ela tem um parafusinho aqui esse parafusinho que ele não é à toa tá ele não é só por boniteza ou só para enfeite algum copo nenhum ou seja um item a mais na pulseira né para dar um destaque não é esse parafuso metálico aqui é para você para depois de um certo período você encostar esse parafuso aqui em alguma coisa metálica para dissipar a energia que fica armazenado aqui dentro tá que é tirar do teu corpo vem para cá depois de um período você encosta esse parafuso aqui em algum lugar para dissipar essa energia tá porque energia estática é assim toda vez que ela encontra um corpo com menos resistência ela dissipa essa energia para esse corpo para entrar em equilíbrio entendeu será que realmente funciona essa pulseira ó como vocês podem ver aqui tem alguns pedacinho de papel aqui tá não sei se você já fez isso no seu tempo de escola tá mas como eu era bem bobo no tempo de escola fazer essas coisas tá e eu fazia o que fazer com a régua mas a caneta tem o mesmo material da régua tá então vai funcionar a mesma coisa vou desmontar aqui tirar a parte dela aqui para ficar só essa parte de aqui ó que é acrílico tá esse material acrílico aqui que é o mesmo da régua vou colocar aqui ó para vocês verem uns pedacinhos de papel ali tem um pouquinho de brilho do da do lustre ali mas tá para vocês verem o papel aqui eu vou colocar mais para cá então para vocês verem melhor ó eu vou esfregar essa caneta aqui esse corpo da caneta no meu cabelo e vocês vão perceber que vai levantar o papel tá ok como você pode ver ó não levanta nada tá tá eu vou passar aqui no meu cabelo um pouquinho e vocês vão ver que vai levantar tava esfregar bastante aqui para a gente ter certeza que vai dar certo né eu não passar vergonha aqui com vocês gente já deixa o like aí no vídeo aí tá vamos ver o que vai acontecer então vamos ver ó ficou até grudar tá ó ó já não gruda mais porque ela é muito pouca tá o armazenamento dela muito pouco vou esfregar mais um pouquinho aqui para vocês verem tá tem que ser coisa rápida ó olha só viu ali como é que puxou então como é que eu vou fazer para saber se essa pulseira realmente funciona né essa pulseira eu vou pegar a pulseira e vou encostar aqui nessa parte metálica desse jeito aqui tá vendo vou encostar aqui e vou esfregar ela no meu cabelo e eu quero ver se esses pedacinhos de papel vai se levantar como anteriormente eu fiz sem a pulseira tá ok vou esfregar aqui para gente fazer esse testezinho aí vamos ver se ela realmente funciona galera espera aí que vale muito a pena assistir esse vídeo eu vou abrir a pulseira para gente ver o que tem dentro dela tá até agora eu não vi nenhum vídeo com ninguém abrindo ela para mostrar o que tem dentro tô esfregando bastante aqui para gente ter certeza mesmo se vai funcionar esse trem vamos ver olha só não gruda tá vendo ó e realmente funciona tá olha só não grudou nada vou tirar aqui vou deixar a pulseira aqui vou fazer de novo fazer de novo sem a pulseira tá só para vocês verem se é verdade ou não vamos ver rapidamente vamos ver olha só ó papel chega ficou grudado viu realmente funciona a pulseira por incrível que pareça eu achava que era mentira mas realmente funciona ela dissipa a energia que fica armazenado no objeto que ela tá encostada parabéns pelo engenheiro que criou essa pulseira que realmente funciona tá mas para ela manter funcionando tá não esquece de encostar essa parte metálica em alguma coisa para dissipar essa energia então galera como vocês viram aqui a fazer um teste aqui embora seja bobo mas realmente funciona tá eu sei que muita gente maldosa mau caráter vai dizer assim aí ele passou saliva na caneta para grudar no papel gente eu não preciso de estar eu tô fazendo essa experiência junto com vocês para a gente saber porque eu não quero que você seja enganado tá eu comprei essa pulseira não tinha certeza mas eu comprei e resolvi fazer o teste para vocês verem tá aí realmente ela funcionou ela não permitiu que o papel ficasse colado na caneta porque não tinha energia na caneta porque a pulseira dissipou então agora esse jogo de chave aqui tá aqui porque eu vou desmontar para a gente ver o que tem aqui dentro né senão não tem graça né vamos abrir aqui para a gente ver o que que tem aqui dentro vou desmontar ela aqui caiu ali né vamos ver aqui tem mais um parafusinho aqui dentro e isso aqui se dá para você trocar a pulseira tá ela vem uma pulseira reserva ali dentro você tira aqui ó levanta aqui tira daí tem esse outro parafusinho aqui tá vamos tirar esse outro parafusinho aqui para ver o que tem aqui dentro é um capacitor é um capacitor um capacitor um resistor mas só tem isso tá e vamos ver se isso aqui é um alumínio um um alumínio um um imã não é um imã olha só ó não é um imã é apenas uma borrachinha deixa eu focar aqui para mostrar para vocês tá é só uma borracha olha só não é um imã que não gruda e um capacitor um resistor não lembro bem se é um capacitor um resistor mas eu acho que é um um resistor né olha só só isso que tem aqui dentro então é isso aí galera que eu queria mostrar para vocês eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá não esquece de deixar o seu like compartilhar com seus amigos que tava pensando de comprar essa pulseira mas não acreditava que ela realmente funcionava mas só não esquece daquele toquezinho para ele lá de encostar o parafusinho que fica aqui em alguma parte metálica para funcionar de verdade tá ok não deixe de se inscrever no canal se inscreve para dar uma força não te custa nada me ajuda bastante e vai permitir que eu continue fazendo vídeos assim como esse galera valeu um abraço a todos vocês e até a próxima tchau tchau